Dia dos Fofizovos Esse Fofizovô ia pra mim, Vera? É sim, né? Não é? Sabe o que a minha cor favorita é azul, não é? Não, peraí, é amarelo Nada de espiar, Bartleby Não pode ver o seu Fofizovô até que eu tenha terminado A regra do dia é do Fofizovô Você não tem um Fofizovô pra decorar? É claro que eu tenho, mas é que... Sabe, eu ainda não comecei Verdes, verdes, antes, Bartleby Leva tempo até encontrarmos a decoração perfeita para o Fofizovô Por que eu tenho que pintar Fofizovos no dia do Fofizovô? Quer dizer que você não conhece a história do Fofizelho? Fofizelho? Que nome fofinho! Tipo, cuti-cuti-cuti-cuti Sim, eles eram fofinhos e mágicos Muito tempo atrás, os Fofizelhos corriam livres pelo prado multicolorido Os Fofizelhos usam sua magia para transformar os ovos comuns em Fofizovos mágicos Recheados de guloseimas especiais Que tipo de guloseimas? Todos os tipos de guloseimas que o reino arco-íris nunca viu antes Maçã agarradas, cogumelos Assim que surgiram os Fishipofs? Fishipofs, sim Certamente foi assim que os Fishipofs surgiram Bertolby Mas, para onde os Fofizelhos foram? Os Fofizelhos não são vistos há um milhão, três mil e setenta e dois anos Mas ainda decoramos Fofizovos de mentirinha E damos para os nossos amigos no dia dos Fofizovos Para celebrar a magia dos Fofizelhos Fofizelhos Vera, esse ano eu vou dar para você o Fofizovos mais bonito e mais incrível que você já viu na vida Mas primeiro, eu tenho que encontrar um Boa sorte, Bi Ah, e o prado multicolorido tem cheirinho de primavera Agora eu tenho que encontrar o Fofizovos mais bonito e mais incrível de todos Ah, para que lado? Ah, tá bom, obrigado Tá legal, tá legal, eu já entendi Tenho que seguir por aqui, tá legal Ninguém viu isso, né? Ah, pelos meus bigodes As Zinbuflores tinham razão É um Zouvo Não é um Zouvo qualquer Esse é o maior Zouvo de todos A Vera vai ficar com os olhos esbocalhados quando eu ver isso Eu voltei E encontrei o melhor Zouvo do universo Você não vai acreditar no que vai ver Vera, ele é incrível Mas não olhe Não pode ver até estar decorado Regra do dia dos Fofizovos Preciso de tinta Muita tinta E um pincel Quem vai ser o melhor Fofizovos do dia dos Fofizovos? Ah, mas que Zouvinho mais lindo Bartobi ama o Zouvo Bartobi tá ansioso pra dar o Zouvo pra sua melhor amiga Vera Opa Preciso de mais tinta Fica bem aí, Zouvo Seja um Zouvinho bonzinho Eu volto já já Zouvinho bonzinho Zouvinho bonzinho Ba-ba-bi Ba-ba-bi Zouvo 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 Cadê você, Zouvo? Terra, é arco-íris Venho aqui O que foi? A tinta já acabou? Não Eu tava decorando Fofizovos incrível pra dar pra Vera Aí eu saí por um segundo e quando eu voltei ele tinha sumido Alguém ou alguma coisa O Bigu Vejam só essas pegadas Elas são giganormes Elas são bem grandes de fato Vai ser bem fácil seguir essa trilha Vamos resolver o mistério do sumiço do Fofozito rapidinho Eu amo um bom mistério Hora de caçar o Larápio de Zouvos Estamos indo, Zouvinho Que trilha mais estranha É como se não soubesse pra onde está indo Sim É como se estivesse procurando por mais ovos pra surrupiar Tudo se encaixa O Larápio de Zouvos é um profissional Sem dúvidas Esse não é um Larápio comum Com certeza ele é algum tipo de monstro super forte Mega sorrateiro Gigantesco Cabeludo Dentuço Larápio de Fofizovos Que tá indo pra... A cidade de Acuíris É, vejam só quantos cidadãos inocentes Passeando por aí com seus Fofizovos Todo mundo dando sopa com o Larápio de Zouvos à solta Vamos falar pra todos esconderem seus ovos Até que esse monstro super forte Mega sorrateiro Gigantesco Cabeludo Dentuço Larápio de Zouvos Seja pego Ainda não tenho certeza se essa é uma emergência em grande escala, Bartleby Vera O que acha? Hum, essas pegadas são realmente grandes E o Fofizovodubi ainda está desaparecido Eu acho que o Bartleby pode ter razão sobre o monstro Larápio de Fofizovos Oh, eu odeio ter que estragar o dia dos Fofizovos Mas se Bartleby tiver razão Temos que manter os cidadãos e seus Fofizovos seguros Tudo bem, então Está decidido Atenção, todos os cidadãos do reino arco-íris Temos provas de que o monstro Larápio de Fofizovos está solta no reino Por favor, certifiquem-se de esconder os seus Fofizovos no local seguro E reúnam-se na praça Até mais informações Aaaaaah O monstro Larápio de Fofizovos? Ouviram o rei? Escondem os Fofizovos! Ah, estou muito cansado Se o monstro for tão terrível quanto o Bartleby suspeita Teremos que cancelar o dia dos Fofizovos definitivamente Cancelar o dia dos Fofizovos? Mas rei arco-íris, por favor, não cancele o dia dos Fofizovos Nós vamos descobrir o que aconteceu com os ovos do Bartleby E vamos ter o nosso dia dos Fofizovos Eu sabia que podia contar com vocês Boa sorte, Vera Boa sorte, Bartleby Tá legal, Bartleby Não temos mais uma trilha pra seguir Trilha de um monstro Não esqueça que ela é a trilha de um monstro Larápio de Fofizovos Ela pode ser a trilha de um monstro Sem a trilha de um possível monstro pra seguir A única forma para desvendarmos esse mistério A tempo de salvar o dia dos Fofizovos É com a ajuda dos desejos Oveopudo Para a Árvore dos Desejos O que você acha do... roxo? Oi, Zee Olá, desejos Feliz dia dos Fofizovos Vera, Bartleby Fico feliz que estejam aqui Alguns desejos querem ser pintados como os Fofizovos Você está fantástico Mas é pelo dia dos Fofizovos que estamos aqui O Bartleby encontrou um Fofizovos especial O melhor Zovos de todos E achamos que o Zovos foi surrupiado Por um monstro Larápio de Fofizovos Superforte com presas e garras Que surrupiou meu Zovos perfeito E levou pra seu esconderijo secreto Tentamos seguir a trilha dele Mas a trilha dele desapareceu Ainda não sabemos o que aconteceu Ah, eu sei Aqui É verdade que vimos pegadas realmente grandes Mas a trilha acabou E temos que resolver esse mistério Ou o Rei Arco-Íris vai acabar Cancelando o dia dos Fofizovos Vamos sentar E refletir um pouco Tá legal, Vera Como a Árvore dos Desejos pode te ajudar? Eu acho que... Se me permite Primeiro precisamos encontrar o Larápio Depois é só deslarapiar os ovos Aí temos que fugir bem rápido E precisamos esconder bem os ovos Pra que o Larápio não surrupi de novo Hum... Eu acho que o Bartobi Tá tentando dizer Que precisamos encontrar os ovos E o monstro? É... E recuperar os ovos Para salvarmos o dia dos Fofizovos A Árvore dos Desejos te ouviu, Vera Está na hora de receber os seus três desejos Estou pronta Árvore dos Desejos Árvore dos Desejos Você poderia os seus desejos conceder? Conceder, conceder sim Três desejos para mim Buscador! Conceder, conceder sim Poderes magicos para mim Pegador! Ah! 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 Poderes magicos Para mim Tenho certeza que esses desejos têm um faro apurado Porque vamos precisar Vamos ver o que a enciclopédia tem a nos dizer O primeiro desejo é o buscador Um desejo localizador Ele tem a capacidade de encontrar qualquer coisa O buscador é o desejo perfeito para encontrar o Fofizovos do Bartalby E o monstro? Bem, o próximo desejo é o copiador Um dos melhores desejos copiadores Esse desejo pode copiar o som ou a voz de qualquer um que conheça Copiador! Sério? Tipo o quê? Sério? Tipo o quê? Uou! Uou! Tá legal, pode parar Tá legal, pode parar Não, é sério Não, é sério Como é que se desliga esse desejo? Como é que se desliga esse desejo? Tá legal, copiador Pode parar O copiador falou igual o Sr. Bartalby Uma distração perfeita Podemos usar o copiador para distrair o larápio Enquanto ressurrupiamos os ovos bem debaixo do nariz de monstro dele Se ele tiver um nariz E o terceiro desejo, Zip? Pegador Um desejo carregador Ele pode levantar ou carregar qualquer coisa Pegador Isso, o desejo perfeito para segurar o larápio Ou, 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 ou Ele poderia ir e bam Captura os monstros e todos os seus cúmplices larápios de ovos Isso, isso, isso E se manda com eles para muito, muito longe do reino arco-íris E assim salvar o dia dos fofes ovos Não se preocupe, Bi Tenho certeza que os desejos vão dar conta do recado Zu, Zip, Zá Na mochila já podem entrar Hora de encontrar um fofes ovo perdido E ressurrupiá-lo Ai, ai Obrigada, Zia Podemos usar o buscador agora Temos que encontrar o monstro antes que ele leve o fofes ovo para bem longe Vamos vasculhar a cidade primeiro Se tem alguém estranho andando pela cidade com um fofes ovo gigante Tenho certeza que alguém notaria Ótima ideia, Vera Vamos resolver esse mistério rapidinho Espefesinho Ha 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 Ninguém viu o seu fofizouvo gigante Oh, o monstro que se rupiou Então, podemos usar o buscador? Por favorzinho, faz isso pro Bartobizinho Com certeza É hora do meu primeiro desejo Zip Zabzu, eu escolho você Acorde, buscador Vem meu desejo conceder Buscador, estamos procurando um fofizouvo muito especial que se parece com isso E o monstro assustador que se parece com isso Buscador Acho que o buscador achou alguma coisa E ele está indo pro lado multicolorido Buscador Buscador É um fofizouvo E o monstro está com ele Está fugindo Fofizouvo, estamos aqui pra te salvar Buscador Buscador Larápio de fofizouvo Ei, você aí Deixe meu fofizouvo em paz Sua coisa larápia de fofizouvo Vamos Bababi 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 Ai, ele está indo atrás da gente Corre Bababi Rápido, buscador De volta pra mochila Buscador Desculpe não ter acreditado em você, Bi Eu odeio ter razão o tempo inteiro Eu mudei de ideia Pode ficar com os ovos Fica Ele ainda está atrás da gente Mas se ele não consegue ver nada dentro dos ovos Ele deve estar seguindo a sua voz Ele está seguindo a sua voz Eu não tenho culpa Não posso fazer nada Só tenho uma voz profunda e irresistível Bababi Sei como fazê-lo parar de nos seguir Hora do meu segundo desejo Zip, zap, zoo Eu escolho você Acorde, copiador Vem meu desejo conceder Copiador Preciso que você copie a voz do Bartobi Para que o monstro possa ouvi-la Bababi Não dá tempo Ele está vindo pra cá 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 Bababi Ele está vindo pra cá Ele está vindo pra cá Nossa Funcionou Essa não Acabamos de mandar o copiador direto pra Cidade Arco-Íris Ele está vindo pra cá Ele está vindo pra cá Temos que chegar lá primeiro E avisar todo mundo sobre o monstro Vamos lá Vamos correr de novo Esse é o dia dos fofizovos mais chatos de toda a minha linda vida Ele está vindo pra cá Ele está vindo pra cá Bartobi? Sovo, para! Sovo, para! Bababi Ninguém se mexe Tem um monstro super forte Mega sorrateiro gigantesco Cabeludo dentro do solarápio de fofizovos Dentro daqueles avos Acho que não foi a melhor coisa a se dizer Bababi Bababi Temos que dar um jeito nisso E parar aquele monstro Nananina Não temos nada Não quero nem chegar perto daquela coisa Talvez você não precise Hora do meu terceiro desejo Zip zap Zul Eu escolho você Acorde, pegador Pegador Vem meu desejo conceder Pode segurar aquela coisa e mantê-la longe dos cidadãos? Pegador, sim! Principalmente de mim Deixa ele longe de... Pababim Pababim Obrigada, pegador Não o solte até que a gente saiba o que fazer Onde é que está aquele monstro? Eu vou dar um jeito nele Com os meus golpes de cartonete Cadê? Tá tudo bem, Bi O pegador pegou ele Ah, ufa! Bom trabalho, pegador Garanta que esse monstro esteja bem preso Você é o larápio de fofizovos? Você é tão fofo e abraçável Bartle, Bi Ele não é um larápio de fofizovos Parece que você encontrou um fofizelho Ahn? Ahn? É sério? Um fofizelho de verdade? Que nem na história do dia dos fofizovos? Deveras? Pababim Ah, me sinto tão bobo agora Falei pra todo mundo que era um monstro super forte, mega sorrateiro, gigantesco cabelo Do tanto o larápio de fofizovos Bi, tá tudo bem Todos nós cometemos erros Sua imaginação falou que uma coisa era verdade Quando não era E agora eu não vou poder te dar o fofizovo que eu prometi, Vera Bartle, Bi O fofizovo que você achou pra mim tinha um fofizelho de verdade dentro Então eu não arruinei o dia dos fofizovos? Muito pelo contrário Você fez desse o mais especial de todos Não! Eu não arruinei o dia dos fofizovos! Ahn, Zulvo Pababim O que aconteceu? A magia do fofizelho Eu sugiro que todos olhem dentro de seus fofizovos Ai, Palfurina! Foi você que fez isso? Ahn, queria que você aparecesse todo o dia dos fofizovos Sépias são titãs, Bartle, Bi Mas que ideia maravilhosa! Deste momento em diante Nós vamos celebrar o dia dos fofizovos Com a visita do nosso novo amigo O fofizelho E esconderemos os fofizovos Porque é mais divertido Ótimo trabalho, desejos Para a mochila já podem voltar Conseguimos, Bi Desvendamos o mistério Encontramos um fofizovos E um monstro E tudo a tempo de salvar o dia Melhor dia de todos! Mesmo você sendo o único que não ganhou um fofizovo mágico? Feliz dia dos fofizovos, Bartle, Bi Você pintou o fishpoofs nele E você e eu É perfeito Obrigado, Vera Obrigada, fofizelho Biscoitos, fishpoofs, vaciais e cogumelos Obrigado, fofizelho Feliz dia dos fofizovos E nos vemos no ano que vem A confusão do rinotauro Bartolpinho, olha, tá começando! Estão todos indo para o Festival de Vertilhoso Eu tô tão animada Eu também! Em quantas competições nós vamos? Em quantas? Em todas! Na competição de comer torta Na competição pé grande de sapateado E na competição de buzinas da Cidade Arco-Íris Todos me pediram para ser jurada hoje Uau! Me parece um montão de coisas para fazer É, mas eu amo fazer muitas coisas e ajudar de montão Uma linda risonha amanhã para vocês, Vera e Batobi Juntem-se a nós para celebrar tudo o que faz o reino arco-íris maravilhoso e divertido Divertilhoso! 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 Ah! Um ovo de rinotauro! A mamãe ave rinotauro só coloca um ovo a cada cem anos Oh! Que coisa mais legal para se compartilhar no festival divertilhoso! Oh! E falando em festival, Vera Eu estou um pouco preocupado Sobre todas as funções reais que devo cumprir enquanto vigio o ovo Posso tomar conta do ovo Enquanto o senhor faz todos os seus deveres reais no festival Sério? Obrigado, Vera Você é sempre muito prestativa Oh! Que fofinho! Ah, Vera Você já não está bem ocupada com várias coisas no festival, não é? Estou sim Mas posso fazer tudo enquanto tomo conta do ovo, sem problema Obrigado, Vera Divirta-se no festival divertidhoso! É um ovo bem... Ovado Mas essa super casquinha é um espanto Vera, saca só minha super casquinha monstro Multi-sabor Regra dos cinco segundos Um, dois Esse é o meu primeiro evento O festival de buzinas da cidade arco-íris Pode ir, girada Vera Divirta-se Oh-oh Acho que o ouvido não gosta de barulhos altos Deixa comigo Vai para o festival de buzinas enquanto eu dou uma volta com o ouvido Obrigada, Bi Volto mais rápido que puder Ai, o trabalho dos gatos nunca acaba Quem é o meu ouvido? Você é meu ouvido, sim Oh, olá, Vera Está pronta para ser jurada no festival de buzinas? Oh, onde está o ovo de rinotauro? O ouvido não gosta de sons altos, vossa majestade Então o Bartobi está tomando conta dele até que eu volte Oh, bem pensado Então, ônibus, vamos ouvir suas buzinas Bem legal Oh, o adorável Carteiras douradas Isso é maravilhoso Temos o vencedor da competição Meus parabéns Minha nossa Particularmente, oves se dão muito bem com os gatos Isso graças ao efeito tranquilizador que nós passamos Ei, como foi com o ouvido? Chocado Não, não, foi só uma piadinha Eu quis dizer que o ouvido está bem Que bom Caso contrário, nós é que estaríamos fritos Estaríamos fritos Ai, essa foi boa A competição pé-grande de sapateado vai começar agora Essa não Mais sons altos Pobre ouvido Arranfa Vai você Eu fico de babá-ovo Obrigada, Bi Volto logo O ouvido quer um balão Acho que vou pegar alguns e amarrar em você Ai, aquele ali é muito legal Não, não Ah, olha só aquele Aquele é incrível Olha só como ele é colorido Espera um pouco Aquele ali Não, não Acho melhor aquele ali Mamã? Talvez aquele ali É Espera aí Balões são flutuantes E se eles carregarem o ouvido? Ai, por que eu estou preocupado? É claro que o balão não vai O ouvido fugiu Essa não E a competição pé-grande de sapateado tem um vencedor É mesmo A competição de pedra ou criatura Eu quase esqueci Depois dessa competição eu vejo se o Bi e o Ouvido estão bem Ouvido É mesmo, você já chocou Chocada Onde você está? Eu trouxe balões Chocada Ah, e aquela ave pode estar na quilômetros daqui agora Mamãe Você sabe o que fazer, Rocky Senhoras e senhores, aproximem-se Basta adivinhar se isso é uma pedra ou uma criatura de pedra Faça a escolha certa e o prêmio será seu Oh, criatura de rocha Não Rocha Criatura de rocha? Mas que maravilha Meus parabéns Viva E a senhorita Vera, já está pronta? É a competição de comer torta Esqueci dessa competição também Vão na competição e depois encontro o Bi Mamãe Aí está você Eita, você gosta mesmo de milho, hein? Ah, isso é ótimo Ei Não faça cócegas no meu nariz Isso foi uma cócequinha, eu acho Aliás, essa pena vermelha é bem bonitinha Mamãe Mamãe? Não, 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 não Fique bem quietinha, ok, chocada? Vamos procurar a Vera Chocada? Ah, não, 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 chocada Chocada Ei, não soube O que houve? Ah, história engraçada O ovo Ele chocou? Só um pouquinho Tá legal, muito Ela chocou muito E ela também fugiu Essa não Eu devia ter voltado mais cedo O Rei Arco-Íris está contando comigo Temos que trazer o ouvido de volta Estou chamando de chocada agora, sabe? Depois que ela chocou e tal Ai, eu prometi ajudar em muitas coisas hoje, Bi Mas não cumpri a promessa Não devia ter me oferecido pra tomar conta do ouvido E agora, veja o que aconteceu Sinto muito Não tem problema, Vera Todos sabem o quanto você gosta de ajudar E eu estou aqui pra ajudar você Obrigada, Bi Você é o melhor Agora vamos achar o ovi Ah, quer dizer, a chocada Ela foi pra aquele lado Chocada Ai, que a vizinha é tão fofinha Mamãe Ela acha que eu sou a mamãe dela Você viu isso, Bi? Um beijo da chocada Transforma as pessoas em aves Temos que parar isso Temos que parar isso Siga aquela avesinha A chocada é rápida Você tem que ver como ela comeu Uma espiga de milho Ela gosta de milho? Rápido, Bi Pegue uma Chocada Volte aqui Eu tenho um monte de milhos bem gostosos Oh, saudações, ave rirotauro A ave rirotauro? Minha nossa Você está bem, amiguinha? Amar Nara Badobe A ave rirotauro foi chocada Já sabemos, já sabemos Estamos tentando encontrá-la E precisamos encontrá-la logo Enquanto ela não receber o beijo da mamãe rirotauro Ela vai continuar beijando os cidadãos Ela vai? Sim E não vai demorar muito Até que toda a cidade se transforme em ave Não se preocupe Infelizmente eu conheço a melhor maneira De capturar uma ave rirotauro É tão simples quanto Vem, Albuín! O que está acontecendo aqui? Eu vim ao festival divertilhoso Para me divertir Se algo ruim acontecer Fique bem longe de mim A chocada está procurando a mãe dela E vai continuar beijando todo mundo Enquanto não encontrá-la Então é melhor encontrarmos ela logo Uma ave rirotauro é fofinha Mas uma cidade inteira Fala sério Precisamos de um grande desejo Para nos ajudar O Felpudo! Traz os desejos, por favor Obrigada, Felpudo Oi, Zee Saudações, Vera e Bartolby O que está acontecendo com os desejos? Estamos celebrando o festival divertilhoso Fazendo a nossa própria maratona na árvore dos desejos E agora eles vão postar corrida de saco Eu serei o jurado nesse evento E suas marcas, preparar, vão desejos! E temos um vencedor! Não se preocupem Vamos brincar de vários jogos Então todos poderão conseguir medalhas Como a árvore dos desejos pode ajudar, Vera? Temos um problema, Zee O ovo da ave rinotauro chocou E agora ela está beijando todo mundo E todos estão se transformando em aves Essa não Essa sim! E pra piorar Ela vai continuar beijando todo mundo Até que a gente leve ela de volta Pro topo da montanha tip-tip-top E ela ganha um beijo da mãe dela Santa gravidade Mas que dilema Vamos sentar e pensar um pouco sobre isso Como pretende resolver o problema? Bem Precisamos de um desejo Que nos ajude a juntar todas as aves E assim encontrarei a verdadeira Muito bom Mais alguma ideia? Precisamos de outro desejo Que nos ajude a trazer todo mundo ao normal Bem pensado A árvore dos desejos te ouviu, Vera Está na hora de receber seus três desejos Estou pronta Árvore dos desejos Árvore dos desejos Você poderia seus desejos conceder? Você poderia seus desejos conceder? Você poderia seus desejos conceder? Conceder, conceder sim Três desejos para mim Conceder, conceder sim Poderes mágicos para mim Seja mais pra mim Desejos pra mim Poderes mágicos para mim Eu gosto muito desses desejos. O que Enciclopédia dos Desejos diz sobre eles? Ah, aqui está. O seu primeiro desejo é o flauta. Um desejo musical que toca uma música tão encantadora Que faz todos querer segui-lo aonde quer que ele vá É bem útil. As aves vão seguir A música do flauta e assim poderei reuni-los em um só lugar O seu segundo desejo é o colorido Que interessante. Esse desejo pode mudar a cor de qualquer objeto em qualquer lugar A chocada gosta de milho. Posso mudar a cor do carrinho de bebê para amarelo Assim a chocada vai pular dentro dele Assim o carrinho pareceria uma grande suculenta espica de milho E por último nós temos... Flecto O flecto pode fazer muito mais do que mostrar o reflexo como espelho Mas também pode aumentar ou diminuir o tamanho Não sei como um espelho pode nos ajudar a reunir as aves Mas sei que vou descobrir na hora certa Você sempre descobre Obrigada, Zee E obrigada, Árvore dos Desejos, por seus desejos conceder Tchauzinho Boa sorte aos dois De volta ao festival divertilhoso, por favor, Felpudo Temos que encontrar a chocada e fazer todos voltarem ao normal Estou por favor da morte Mamãe Ela acha que sou mãe dela Que fofinho Mamãe Cuidado Temos que reunir todas as aves Antes que todos se transformem em aves E eu já sei o que fazer Usar o meu primeiro trezejo Tá legal, não estamos na mesma página, não Vou reunir todos no mesmo lugar usando música Zip, zap, zup, eu escolho você Acorde, volta Vem meu desejo conceder Volta, você conhece alguma música que as aves gostam? Ótimo, vamos ouvi-la Ei, tá funcionando Mas eles não vão sair correndo Sabe, quando a música parar Não se as colocarmos em algum lugar seguro E eu sei o lugar perfeito Vamos lá Um, dois, três, quatro, vamos lá Tá legal Reunimos todas as aves Mas são muitas aves E agora? Bem, se pudéssemos subir bem alto para dar uma boa olhada Talvez a gente consiga encontrar a ave verdadeira Obrigada, flauta Bom trabalho O Feupudo É muito difícil identificar a real Elas são todas iguais É, todas elas têm aqueles grandes olhos marejados E aquela cauda fofinha com aquela pequena pena vermelha Uma pequena pena vermelha? Sim, igual que a chocada Usou para fazer cócegas no meu nariz Hum, Bi Só estou vendo uma ave com pena vermelha Mamãe! Deve ser a chocada Você é um truque Não me beijem, não me beijem, não me beijem, não Peguei Somos incríveis Ai, obrigado, Vera Mas e agora? As aves se espalharam de novo Precisamos de algo para chamar a atenção delas Hum, tipo assim Uma grande espiga de milho O quê? Bolas de suco Zazuni? Tcharam! Um grande gato espiga de milho Uma espiga roxa? Pelo menos consigo me movimentar Falei cedo demais Calma, já já você se acostuma com a roupa E o meu segundo desejo pode nos ajudar com a parte da cor Vip, zap, zupe, eu escolho você! Acorde, colorido! Vem, meu desejo conceder! Oi, colorido! Preciso que você pinte o Bartobi de amarelo O bastante para fazer ele parecer um milho Acha que pode nos ajudar? Aham! Pronto! Agora você é uma super espiga! Eu sou mesmo! Ei, espera um minuto Obrigada, colorido! E agora vamos começar! Aqui, avezinhas! Eu tenho uma espiga gigante de milho para vocês! Por que elas não querem comer o meu delicioso corpinho de milho? Tente agir como se fosse um milho Agir como se eu fosse um milho? O que você quer dizer? Ah, tá legal! Aqui vai! Milho, 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 milho Sou um milho e não um gato Milho, 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 suculento e... Ahn... Salgado! É, rimo! Está funcionando! Bem demais! Corre! Continue correndo, Bi! Volte para onde nos reunimos antes! Estou correndo mais rápido que eu posso! Rápido, Bi! Você consegue! Consegui! Eu consegui! Eu não consegui! Vai, Salvi! Oh, tadinho do meu gatinho espiga de milho! Essa não! Felpudo! Rápido! Ufa! Obrigada, Felpudo! Mas agora que perdemos o Bartolbi, eu sou a única que não virou um bebê-ave! Uau! Griselda? Você voltou ao normal? Fera! Não sei o que está acontecendo aqui! Mas é melhor! A poça! É isso! Quando a ave viu o próprio reflexo na poça d'água, ela voltou a ser a Griselda! Seria muito mais rápido usar o meu desejo espelhado pra fazer todos voltarem ao normal! Zip, zap, zoop! Eu escolho você! Acorde, Flecto! Vem meu desejo conceder! Flecto! Está pronto pra fazer todos voltarem ao normal? Ótimo! Vamos lá! Oi, a vizinha! Que carinha mais linda é essa que eu tô vendo? Ei, funcionou! Obrigado, Vera! Por que eu tô com tanta vontade de comer espiga de milho? Esperem! Voltem aqui, a vizinhas! Isso seria mais fácil com um espelho maior! Flecto! Preciso que fique maior pra que todas as aves possam ver o reflexo delas! Obrigada! Obrigada! Vamos nessa! A vizinha, olhe pra cá, por favor! Pelas rúculas rochas! Eu sou o rei de novo! Aqui! Ave, ave! Bom, já era a hora! Ai, meu lindo fruquicinho! Ah, o meu lindo e macio pelo de gato de novo! Vera! Estou feliz por ter voltado ao normal, Vi! Você foi o último! Todos já voltaram ao seu estado normal de novo! Show! Mas, cadê a chocada? Bem aqui! Mamãe! Precisamos levá-la até a mãe dela na montanha Tip-Tip-Top antes que ela beije todo mundo de novo! Não temos tempo a perder! Mamãe ave rinotauro! Trouxemos um presentinho do festival pra você! Mamãe! Acha que funcionou? Só tenho um jeito de descobrir! Posso? Obrigado! Não há de quê! Funcionou! Não sou mais um passarinho! E eu? Obrigado! Os Gatonetes Braço esquerdo! Roxo! Quer dizer que eu tenho que pôr minha mão bem ali! Isso é... Não é possível! O que é isso, Vi? É um rato mensagem! Um rato mensagem? Ele deve ter uma mensagem secreta pra mim! Te peguei, ratinho! Hã? Hã? O quê? Te peguei! Uau! Tadã! Qual é a mensagem? De quem é? O grupo mais secreto de todos! Os Gatonetes! Gato o quê? Os Gatonetes! Os Gatonetes! Hã? Mestre Bartleby, os Gatonetes querem a sua presença! Siga o rato mensagem até o rato mensagem até o dojo dos Gatonetes! Vamos lá, Viara! Corre! Vai com calma, Bartleby! Não podemos perdê-los de vista! Temos que chegar no dojo! O que é um dojo? É um lugar onde os gatinhos treinam pra se tornarem super ninjas! Ah, eu fiz de propósito! Você vai ser um gato ninja! Ah, bem, sabe? Eu já sou! É, bem, um aprendiz! Eu ainda estou na faixa amarela, o que quer dizer que eu ainda estou no começo! Agora eu quero pegar a minha faixa vermelha. Não importa o tempo que demore. Demora muito? Isso quer dizer que você ficará longe por muito tempo? Bem, mas eu vou voltar com os meus novos movimentos ninjas. Sabe? Tipo, raiá, miau, miau, entendeu? Tá bom, esses movimentos são bem legais. Não, nós perdemos o rato mensagem? Não, 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 a gente não perdeu ele. Nós já chegamos. Os Gatonetes. Oi, eu sou a Vera. E vocês conhecem o Bartolby? Eu sou a Sombra. Eu sou Garra Cinzenta. Bem-vindos ao Dojo Secreto dos Gatonetes. Uou. A faixa vermelha, a faixa vermelha, eu vou pegar a faixa vermelha. Só se você passar em todos os nossos testes. Até lá, diga adeus à sua amiga. Ah, tá. Vou sentir sua falta. Eu também, Bi. Mas eu sei que se sairá bem. Até logo, amiga. Nos vemos em breve. Ah. Oi, fofinhos. Vocês moram aqui? Eu amei o barulho do rio. Eu tô esperando meu amigo Bartolby. Mas acho que vai demorar um pouco. Ele tá treinando pra ser um gato ninja. O Dojo Negro é onde os gatos treinam a sua força, equilíbrio e concentração. O treinamento aguarda por você. Nós gatonetes nada tememos, como sombra desaparecemos. Nosso equilíbrio é de arrasar. Tome cuidado, vai se machucar. Essa doeu. Nada vai nos distrair. Concentrado deverá seguir. Então aprenda a bartolby. E você será um gatonete. Ah, eu consegui. Eu fiz a cauda gancho. Vocês viram? Quem conseguiu, eu. Agora volte aqui pra cima. Meia volta à ponta. Eu tô bem. Eu tô bem. Tenho certeza que sim. Mais uma vez. Vamos jogar. Um, dois, três. Jogando, jogando mais uma vez. Vamos jogar. Um, dois, três. Jogando, jogando mais uma vez. Uou! Poxa, o rio não deveria estar assim. O que houve? O que tá acontecendo? Não! Sua casa tá cheia d'água. Não se preocupe, amiguinho. Nós vamos achar uma solução. Concentre-se. Concentração, bartolby. Vamos lá. Tem algo errado na floresta. Vou dar uma olhada por aí. Mais uma vez. Rápido, pessoal. De onde esta água toda está vindo? Parece que ele vai entrar, hein? Uau! Era opção! Eu tenho que parar com essa erupção antes que não de tudo. Essa madeira... É muito pesada. Mas esse cogumelo deve resolver. Pronto. Ai, essa não! Cogumelo voador? Isso é muito estranho. Parabéns, mestre bartolby. Você descobriu vários jeitos de cair. Isso foi culpa do cogumelo. Mais uma vez. Cogumelo voando de novo. Isso é muito estranho. Isso não funcionou. Eu não consigo resolver isso sozinha. Eu preciso muito da ajuda dos desejos. Felpudo! Para a árvore dos desejos, por favor. Onde a Vera está indo? Espero que ela esteja bem. Sombra! Oi, eu tenho que ir. Eu tenho que checar uma coisa fora do dojo. Você pode sair a hora que quiser. Mas, uma vez que sair, não pode mais voltar. O dojo dos gatonetes vai desaparecer assim que você sair. Sem dojo? Não. Sem faixa vermelha? Não. Ahn. Ahn. Bom. Ahn. Eu, eu, eu tenho certeza que está tudo bem. Eu devo estar me preocupando à toa. É, é isso. Eu devo estar me preocupando à toa. Obrigada, Felpudo. Prontos? Sigam-me. Perfeito. Uau. Eles são ótimos. Tó. Oi, Vera. Hoje eu estou testando a habilidade musical dos desejos. Vai. Tenta você. Bravo. Obrigado, desejos. A gente continua mais tarde. Onde está o Bartobi hoje? Ele está com alguns amigos da floresta. treinando algumas coisas de gato. Você quer dizer os gatonetes? Você sabe sobre os gatonetes? A tribo secreta de gatos ninja? Mas é claro. É por isso que eu estou aqui. O rio perto do dojo está transbordando e inundando a casa de todas as criaturas da floresta. Tenho certeza que vamos achar uma solução. Vamos sentar e pensar. Isso parece sério. E é. Eu estava na beira do rio. E perto do dojo. E do nada... Bom! Uma erupção de água começou por todo lado. Fascinante. Tem água por todo lado. Então eu preciso de um desejo. Para me ajudar e depois descobrir de onde toda essa água está vindo. A árvore dos desejos te escutou, Vera. Está na hora de conseguir seus três desejos. Estou pronta. Árvore dos desejos! Árvore dos desejos! Você poderia seus desejos conceder? Você poderia seus desejos conceder? Você poderia seus desejos conceder? Conceder? Conceder, conceder sim Três desejos para mim Conceder, conceder sim Poderes mágicos para mim Poderes mágicos para mim Esse som é mesmo fabuloso! Que desejos maravilhosos! Vamos olhar a enciclopédia dos desejos. Seu primeiro desejo é o aumentador. Interessante. O quê? Me fala! Ele consegue fazer qualquer vegetação crescer. Fazer o quê? Vegetação? Isso mesmo, vegetação. Tipo plantas e vegetais. Tem um monte de plantas na floresta. Eu posso fazer uma crescer e parar a erupção. Agora seu segundo desejo é o bolha. Escuta só. Ele é um desejo nadador e te permite respirar embaixo d'água. Perfeito! Se eu tenho que descobrir a causa da enchente o bolha será de grande ajuda. E o seu último desejo é... O nananeném. Um desejo musical. Ele sabe um monte de canções de Ninar. Legal! Mas eu não sei se alguém precisa tirar uma soneca. Talvez você precise depois de todo o trabalho. Obrigado, Z. Vamos lá, desejos. Vamos acabar com a enchente. Nós somos gatonetes. Nós não rimos durante o treino. Nós somos gatonetes. Não ronronamos durante o treino. Ah, tá legal. Sem rir e sem ronronar. Legal. Vera! Vera, olha pra mim! Mais uma vez. Uou! A erupção ainda está ativa. Muito bem, aumentador. Você tá pronto? Zip, zap, zup! Eu escolho você! Acorde, aumentador! Vem meu desejo conceder! Você pode aumentar um cogumelo pra acabar com a erupção que nem uma rolha de garrafa? Então faça crescer! Uou! 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 Aí vem mais água! Funcionou! Obrigada, aumentador! Nós paramos a água aqui em cima. Mas ainda está inundando sua casa por baixo. Não se preocupem. Eu vou descobrir de onde a água está vindo. O que é que ele está fazendo? Ai, ele se rendeu aos poderes do espanador. Alguma novidade sobre a floresta? A menina chamada Vera está trabalhando para acabar com um problema envolvendo água. Vera? A minha Vera? Ela é ótima, né? Eu não tenho ideia como... Eu nem gosto de espanadores. Até eu descobrir como parar a enchente na sua casa, espero que essa caminha ajude você. Essa não! Pequenas erupições? Um monte delas! Estão indo direto para o Donjô. Eu tenho que avistar o Bartobi. Eu sou invisível. Podem me ver? Sim. Seja uma sombra. Pense como uma sombra. Saquei. E agora? Não! É água! Eu estou molhado! Eu estou todo molhado! Não! Não! Bartobi! Aguenta aí! Não! Vera! Você me salvou! Muito obrigado! Muito obrigado! Obrigadinho! Muito obrigado! Valeu! Como sabia que eu estava com problemas? Eu vi um monte de erupções vindo em direção ao Donjô. Mas você podia pará-las, certo? Você pediu ajuda aos desejos, não é? Sim! Então eu vou com você. Bartobi, eu tenho que lembrá-lo. Se você sair do Donjô, não poderá retornar. Eu sei. Mas eu preciso ajudar a minha amiga. De onde estão vindo todas essas erupções? O chão começou a tremer. Depois meu pé começou a tremer. E a água do rio começou a subir. O rio! Bartobi, é isso! Se o rio está subindo, talvez o problema seja dentro dele. Se eu puder ir debaixo d'água, vou encontrar a solução. Mas, Vera, você não pode ir debaixo d'água. Eu posso com a ajuda dos desejos. Bolha, vem me ajudar. Bip, zap, zoop, eu escolho você! Acorde, Bolha! Vem meu desejo conceder! Ótimo dia para um mergulho, Bolha! Parece tudo normal por aqui. Onde a grande erupção começou. Então, por que o rio está subindo tão rápido? Vamos olhar o outro lado. Ali, olha! Um pássaro-bola está com problemas. Está bloqueando a água. Com licença, pássaro-bola. Você está bloqueando a passagem da água. Você está preso? Eu posso tentar te ajudar? Calma, calma! Está tudo bem. Eu não queria te assustar. Você está com medo, não é? E eu acho que você incha quando fica com medo. Não estou certa? Para fazer você desinchar, eu preciso que você se acalme. Meu terceiro desejo! Nana Neném! Zip, zap, zoop, eu escolho você! Acorde, Nana Neném! Vem meu desejo conceder! Nós precisamos de músicas calmas, Nana Neném. Pode nos ajudar? Olha! Você ainda parece preocupado. Deixa eu cantar uma música. Racha, 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 uma canção eu vou cantar. Pra você se acalmar. Se esta canção você ouvir, logo, logo, logo irá dormir. Você está livre, pássaro-bola! E o rio está fluindo de novo. Você conseguiu, Nana Neném! Obrigada! Hora de voltar para a mochila! Vamos, bolha! Vamos ver se as erupções já pararam! Vamos, bolha! Vamos, bolha! Ah! Ah, não! A correnteza está muito forte! Socorro! Não consigo sair! Vera? Vera? Vera! Bartol B! Uou! Te peguei! Bartol B? Eu tenho que te puxar! Como no treinamento! Eu consigo! Bartol B! Tudo certo! Obrigada, bolha! Oi, fofinhos! Sua casa está seca e é salvo novamente! Nós conseguimos, Bartol B! Você foi maravilhoso! Seus novos movimentos ninjas foram muito legais! Você acha mesmo? Mas o que eu fiz? Você não lembra de correr, pular e me puxar pra fora do rio usando apenas seu rabo? Você quer dizer que eu fui que nem um mestre gatonete? É! Um gatonete! E nós vimos tudo! Vocês viram? Ah, desculpa ter deixado meu treinamento no dojo! Mas eu tinha que ajudar a minha amiga Vera! E se isso quer dizer que... Você fez a escolha certa, Bartol B! Isso aí! Você fez o que um gatonete é treinado a fazer! Usou a sua mente e o corpo pra ajudar a quem realmente precisa! Por isso, na nossa opinião, você merece a sua faixa vermelha! A minha! Faixa vermelha! Não! Essa é a melhor coisa do mundo todo! Faixa vermelha! Faixa vermelha! Faixa... E agora você é um verdadeiro gatonete! Muito obrigado, meus mestres gatonetes! Agora a sua amiga está esperando! Olha, Vera! Eu sou um gato faixa vermelha! Ai, meu Deus! Será que eu tô bem? Ai, eu tô bem sim! Vera! Vamos brincar! Gato ninja ou não! Você ainda é o Bartol B que eu amo demais! O Mar Vivo Gostaria de um delicioso suco de zazune geladinho, Bartol B? É a melhor forma de se refrescar num dia quente na praia! Só não vai congelar o cérebro! Como meu cérebro pode congelar se ele está dentro da minha cabeça linda e quentinha? Congelamento de cérebro é o que acontece quando bebemos algo gelado muito rápido! Então beba devagar! Meu cérebro congelou! Meu cérebro congelou! Corpo congelado! Pata congelada! Pata congelada! Cata congelada! Cata congelada! Olha a cata congelada, hein, gente! Deixa que eu pego! Ótimo! Fantástico! Vamos ver se o rei arco-íris e os guardas querem um pouco! Preciso de uma grande entrada para receber meus convidados e... Uma janela bem grande para que possam ver todo o reino! Oh! E não se esqueçam da varanda! É de onde me dirigirei aos meus súditos! Está com sede, majestade? Oh, sim! Obrigado, Vera! Construtores do castelo, vamos dar uma pausa? Vamos beber sucos azul e geladinho! Não bebam rápido demais ou vocês vão ter... Congelamento de cérebro! Essa não! Congelamento de cérebro real! Muito refrescante! O que você achou, Vera? O meu castelo de areia não parece com um castelo arco-íris de verdade? Uau! Não consigo nem saber qual é o verdadeiro! Hã? O quê? Partou, V! Você bebeu todo o suco, Zazuni? Hã? Eu? Não? O quê? O que eu fiz? Hã? Espera! Deixe-me ver! Sem arrepios, sem calafrios, sem cérebro congelado... Não! Não fui eu! Au! Ei! Ei! Uma bolha do mar! Oh, você é tão bonitinha! Foi você que bebeu todo o nosso suco? Ah, tudo bem! Aposto que você só queria se refrescar! Então vamos dar um mergulho! É, nada melhor do que uma bela sombra pra relaxar! Uma bolha do mar que não quer nadar no mar? Mas isso não faz o menor sentido! Blá, 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 blá! Uou! Essa bolha do mar quase sentou em mim! Isso é bem incomum! Bolhas do mar raramente deixam a água! Hum! A água não está geladinha, está quente! Muito quente! Por isso elas foram pra sombra, pra se refrescarem! Talvez tenha alguma coisa errada com o mar vivo! Bem, então, acho melhor verificarmos isso! Venha comigo! Vamos, Bartão V! Espere por mim! O senhor conhece o mar vivo? Ah, sim! Somos velhos amigos! Eu o conheço desde que ele era uma pocinha! Oh, grande e maravilhoso mar vivo! Eu lhe peço gentilmente que venha falar comigo! Uau! Ei, arco-íris, mas que prazer revê-lo! Esses são meus amigos, Vera e Bartão Bee! Eles queriam muito te conhecer! O prazer é todo meu! O mar vivo não parece muito vivo hoje! Se me permite a pergunta... Hum... Vossa molestagem está se sentindo bem? É o calor! Ele sempre me deixa sonolento! O calor me deixa sonolento também! Talvez ele seja parte gato! Mas a sua água sempre está fria! Mesmo em dias quentes! Sim, você está certa! Uma família de estrelas de gelo me mantém refrescado! Estrelas de gelo? Sim, elas mantêm o mar vivo refrescado! Igual aos cubos de gelo que refrescam o suco do Bartobi! Refrescam mesmo, Vera! Elas costumam ficar em mar aberto! Mas não estou sentindo as estrelas de gelo hoje! Rosa chocante! Se alguma coisa acontecer nas estrelas de gelo... O mar vivo vai esquentar ainda mais! Quente demais para as criaturas que vivem nele! Temos que saber o que aconteceu com as estrelas de gelo! Oh! Eu fico muitíssimo agradecido, Vera! Não foi nada! Pelo visto, a água não pode esquentar! Meus pobres amigos do gelo! Tenho que fazer alguma coisa para refrescá-los! Boa ideia, Vossa Majestade! E enquanto o Senhor faz isso, nós procuramos as estrelas de gelo! Oh, Felpudo! Felpudo! Oi, Felpudo! Vamos voar sobre as águas longíquas do mar vivo, por favor? Tchauzinho! Água! Água em todo lugar! Nossa, o mar vivo poderia ser chamado de um mar hiper mega gigantesco! Acho que quer dizer que é um mar realmente grande, né? Hã? Aí! Por que eu estou vendo duas jangadas? Não são jangadas! São duas estrelas de gelo! O que aconteceria se eu lambisse uma delas? Possivelmente teria o maior congelamento de cérebro do mundo! Elas deviam manter as águas geladas! Será que estão funcionando direito? Vou fazer o meu teste da patinha! Ah! Pata congelada de novo! Aí! O mar vivo não falou que era uma família inteira de estrelas de gelo? Hum! E é um mar enorme! Ah, Mi! Vamos continuar procurando! Prontinho! Essa gentil brisa irá refrescá-los! Calma, pessoal! Tem sombra pra todo mundo! Minha nossa! Agora não tem sombra pra mais ninguém! Oh! Você está bem, meu súdito marinho? Bem, isso deve ser um sim! Vamos descobrir uma maneira de mantê-los fresquinhos e relaxados! Hum! Isso me deu uma ideia! Nada de estrelas por aqui, nada de estrelas por ali! Nada de estrelas em lugar nenhum! Ah! Estou ficando tonto! Eu acho que eu vou lá! Te peguei, Bartobi! Ufa! Espera! Eu estou vendo uma! Essa não! É a estrela de gelo que vimos mais cedo! Tem a digital da sua patanela! Ah, é mesmo! Espera um pouco! Tinham duas estrelas de gelo aqui antes! Onde será que a outra foi? Eu não sei! Nós procuramos por toda a parte, não encontramos as outras estrelas de gelo! E agora perdemos a outra! Precisamos pensar em algo e rápido! Precisamos da ajuda dos desejos! Felpudo para a Árvore dos Desejos, por favor! Yeah! Obrigada, Felpudo! Oi, Zee! Você está aqui? Ah, Vera, Bartobi! Estou aqui! Então, Flor, comece a soprar! É uma forma divertida de se manter refrescado! Divertida e útil! Estou treinando os pedidos para todos os tipos de climas! Para ventanias, para os dias frios e dias quentes também! Assim, eles estarão preparados para todos os tipos de clima quando forem comigo ao reino arco-íris! Exatamente! Aquela máquina os prepara para o frio! Cuidado para não congelar o cérebro! Puxa vida! Vai passar! E esta máquina aqui os prepara para os dias quentes! Oh, oh! Essa não! Eu te peguei! Você está bem, amiguinho? Querem se refrescar também? Na verdade, Zee, estamos aqui porque precisamos resfriar todo o mar vivo e as estrelas de gelo sumiram! Essa não! Sem elas, o mar vivo vai aquecer! As bolhas do mar saíram da água e foram para a praia para se refrescarem! Isso é muito grave! Vamos pensar um pouco sobre isso! Andamos por todo o mar vivo procurando pelas estrelas de gelo! Mas não conseguimos encontrá-las! Talvez, por alguma razão, elas estejam debaixo d'água! Isso é bem provável! Nós precisamos de um desejo que nos ajude a ficar debaixo d'água e verificar se o mar vivo está fresco o suficiente para trazer as estrelas de volta! Bem pensado, Vera! Você tem um plano e já está pronta para agir! Está na hora de conseguir seus três desejos! Estou pronta! Árvore dos desejos! Árvore dos desejos! Você poderia seus desejos conceder? Você poderia seus desejos conceder? Você poderia seus desejos conceder? Conceder, conceder sim Três desejos para mim Conceder, conceder sim Poderes mágicos para mim Poderes mágicos para mim Mas que grupo divertido de desejos O que a enciclopédia dos desejos diz sobre eles? O seu primeiro desejo é o... Gelado É um desejo congelante que emana um raio supergelado que pode congelar qualquer coisa É perfeito! Ele pode nos ajudar a resfriar o mar vivo enquanto procuramos as estrelas de gelo perdidas Você está pronto para resfriar o mar inteiro gelado? Acho que isso foi um sim Mas deixe minha cauda fora disso Ela já sentiu frio demais para um dia O seu segundo desejo é o... Bolha Um desejo subaquático que vai te ajudar a respirar debaixo d'água Para procurarmos sobre o oceano embaixo d'água vamos precisar de muita ajuda É, porque a única hora que esse gato aqui toca na água é para preparar o meu suco zazune Dessa vez eu passo O seu último desejo é o... Esmagador É um desejo quebrador E nada deixa mais feliz do que quebrar e esmagar Não sei em que o esmagador vai poder nos ajudar a encontrar as estrelas de gelo Mas fico feliz de tê-lo na equipe Obrigada, Zee E obrigada, Árvore dos Desejos por esses desejos conceder Boa sorte, Vera e Bartubi Obrigada, Zee Aí, olha Tem um novo castelo de areia na praia E esse é bem maior do que o outro Parece que o rei arco-íris encontrou uma forma de manter as bolhas refrescadas Sim, fico feliz em ver que finalmente elas se sentem confortáveis Mas se o mar vivo não estiver mais fresco quanto antes logo teremos uma multidão de bolhas no mar aqui Ainda não encontramos as estrelas de gelo, majestade mas tenho três desejos aqui que podem ajudar Vamos nessa, Feupudo Boa sorte Ali está Reconheceria minha digipata em qualquer lugar Pobre estrela de gelo tentando refrescar o mar vivo sozinha Nós viemos te ajudar Tá legal, gelado É hora de gelar o mar vivo Bip, zap, sup, eu escolho você Acorde, gelado Vem no desejo conceder Oi, gelado Vamos ver o quão frias as coisas podem ficar Potência máxima Bom trabalho gelado Depois de todo esse gelo, você pode esfriar Assim é bem melhor Obrigado por me esfriar, Vera De nada, mar vivo Mas você é tão grande Não conseguimos gelar você todo Mesmo assim, me ajudou bastante Mas sem minhas estrelas de gelo Não vou ficar fresco por muito tempo Vamos encontrar as outras estrelas de gelo Eu prometo! Tá legal, Feupudo Continue procurando as estrelas de gelo sobre o mar vivo E nós procuramos debaixo dele Ou, só pensando em voz alta O Feupudo e eu Podemos ficar aqui E assim não teremos nenhum gato molhado Alguém me segure, gato caindo Calda congelada de novo Tá de brincadeira? Minha calda não está tendo um dia legal Outra bolha do mar Aposto que você veio aqui pra se refrescar Cuidado, acabamos de fazer esse gelo E aposto que quero alguém pra brincar com você Me pergunto por que outras criaturas me acham tão irresistível É que você é muito fofinho, Bartobi Por que você não faz companhia à pequena bolha do mar Enquanto eu vou procurar as estrelas de gelo desaparecidas debaixo d'água? Hora de fazer sua mágica, bolha Vip, zap, se no pé eu escolho você Acorde, bolha Tenho desejo conceder Oi, bolha Vamos pro fundo do mar Boa sorte, Vera Não se preocupe, Estrela de Gelo Eu vou encontrar a sua família Uma corda? O que uma corda está fazendo debaixo d'água? A Estrela de Gelo está sendo puxada pra longe Alguém está levando ela Então, deslizar não é bem melhor do que ficar pulando numa crosta de gelo quebradiça? Uou, epa Ei, por acaso eu tenho cara de bola? Me bota no chão Ai, esqueci de dizer com cuidado Ah, olha, a última Estrela de Gelo está indo embora Ah, a última Estrela de Gelo está indo embora Isso é ruim Isso é pior Me segura Ah, bolha do mar Aonde você vai? Ah Espera aí Por que eu estou preocupado? Gatos ninja podem saltar de um gelo pro outro, não é? Um, dois Gato ninja vai Ah, Vera Não posso me molhar, não posso me molhar, não posso me molhar Ah E você não vai Ah Ai, Vera Obrigado, obrigado, obrigado Vou te dar um abraço, mas você está com uma bolha na cabeça É estranho Podemos nos abraçar mais tarde, Bi Tá legal Agora temos que pegar uma estrela Ô, Felpudo Você encontrou mais estrelas de gelo, Felpudo? Também não encontrei Mas agora sei o que está acontecendo As estrelas sumidas não afundaram Ou flutuaram pra longe Elas foram levadas daqui Levadas? Por que alguém pegaria uma estrela de gelo? Eu não tenho certeza Mas nós temos que descobrir Bolha, obrigada por me ajudar debaixo d'água Sei que as estrelas de gelo vieram nessa direção Mas eu não as vejo em lugar nenhum Olha, talvez aquela bolha do mar tenha visto Isso Siga aquela planta flutuante Olha, é uma pista É uma jangada e dois remos E eles ainda estão molhados Acho que foi com isso que eles puxaram a estrela de gelo E alguma coisa deixou as águas daqui bem geladas Você ouviu isso? As estrelas de gelo Estão todas aqui Estão mesmo Miau Com licença Tudo bem Eu não queria assustá-los Eu sou a Vera e esse é o Bartobi Estão perguntando como conseguimos achá-los E eu me pergunto como eu sei disso Bartobi, você fala pedra-lês Bem, um pouco quer dizer Sabe, os gatos são muito bons de lábia Nós te seguimos até aqui Foram vocês que pegaram as estrelas de gelo? Ele disse que trouxeram as estrelas de gelo para refrescar o lar deles Eles gostam muito de brincar no gelo Mas as estrelas de gelo pertencem ao mar vivo Sem elas, as águas ficam quentes demais para criaturas viverem no mar Eles disseram que sentem muito Eles só queriam congelar a lagoa para brincar de deslizar Eles não sabiam que o mar vivo ficaria quente Mas parece que a lagoa ficou gelada demais Muitas estrelas de gelo num lugar só deixou o clima da lagoa gelado Nós temos que tirar as estrelas daqui agora Vamos lá, pessoal Tá legal, pessoal Se preparem Vamos! Puxem! Ai, o gelo tá muito duro Nunca vamos tirar as estrelas de gelo daqui enquanto a lagoa não descongelar Mas nós só temos mais um desejo Um desejo, um esmagador Como um desejo quebrador pode nos ajudar a descongelar uma lagoa? Espera! Talvez a gente não precise descongelar o gelo Quando o mar vivo ficou congelado Você se lembra que quando a bolha do mar começou a pular O gelo começou a rachar? Sim, por pouco eu não fiquei molhado Ah é, Gatos, não esquece uma coisa como essa O esmagador poderia fazer a mesma coisa E ele poderia bater e bater até todo o gelo se quebrar E então as estrelas se soltariam e poderíamos tirá-las daqui Ah, essa ideia é esmagadoramente perfeita! É hora de pedir ajuda dos desejos Zip, zap, zoop, eu escolho você! Aconte, esmagador! Vem meu desejo conceder! Tá legal, esmagador? Pronto pra esmagar? Pronto pra esmagar? Pronto pra esmagar? Então agora vamos começar! Com o esmagador nós vamos o gelo quebrar E com isso vamos as estrelas libertar Pula, pula, quebra, quebra, não pode parar Vem com a gente na batida que faz tudo balançar Bate cá, bate lá Bate aqui e acolá Mas cuidado, atenção! Não vai cair do gelo, não! Com o esmagador nós vamos todo o gelo separar E pra não boiarem vamos uma corda amarrar Com o esmagador nós vamos as estrelas libertar E com isso poderemos o mar vivo refrescar Nosso desejo esmagador conseguiu! Todas as estrelas de gelo estão livres Hora de levarmos as estrelas de gelo para o seu lar Para o mar vivo Boa temperatura da água agora Tranquilo e refrescante de novo Quando o inverno chegar e minha superfície congelar As criaturas de pedra são bem-vindas para esquiarem sobre mim Obrigada, mar vivo Você ouviu isso? Oh, é um alívio e tanto me sentir refrescado de novo Já até sinto as minhas ondas voltando Uou! Uou! Bartleby, pensei que gatos e águas não se misturassem E não misturam, uou! Mas as bolhas do mar estão me ajudando, uou! E mantendo as minhas patas sequinhas, uou! Uou! Por enquanto! E'ero! Ai, tuas tentativas! Aqui... E desapareceu! Depois amanhã! Obrigado.